Nesta semana, o Nação resgata a história dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos. O Massacre de Porongos. Porongos é a maior traição que teve na história do Rio Grande do Sul. Mentiram pra nós. Como mentiram? Enquanto precisavam da gente pra guerra, falavam liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a guerra terminou, nos entregaram para os imperiais. Essa revolução que se dizia humanitária, que se dizia abolicionista, ela se financiou vendendo negros no Uruguai. Depois ela usou negros imperiais como mão de obra militar. Depois ela os traiu em Porongos. Nação, quarta, nove da noite.